Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje eu conto pra vocês sobre dois perfumes árabes que eu adquiri e tô muito apaixonada. Ah, deixa eu mostrar. Olha só, gente. Eu estou gravando na luz natural. Sendo assim, pode ficar escuro, pode clarear mais o vídeo, então relevem porque é sobre isso, tá? Não estou usando ring light, eu tô usando a mesma luz natural. Aí passa uma nuvem, escurece tudo, daqui a pouco abre o sol, joga na minha cara e vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês que coisa mais linda. Andalab, Andalab da marca de Asdaf. Gente, olha a apresentação. Vem no seu fone, né? Preservei pra poder mostrar a vocês. Fê, quantos ml? Aqui nós temos 100 ml de concentração ou de parfum, tá bom? Aí ele vem, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ele abre assim, cartuchão de fundo. É imponente, tá? Um perfume de luxo sensacional de verdade. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o frasco. Então, olha, a caixinha é esta, Andalab de Asdaf. Agora, o perfume, o frasco. O que é que é isso, meu povo? É de se apaixonar. Olha só na cara. A luz voltando, a luz natural voltando. Olha que lindo. Meu povo, não tem condições com este frasco. Fê, lembra o frasco do Scandal, né? Essa parte aqui, então, é toda igual. Olha aqui. A parte assim, sim, lembra o frasco do Scandal, mas não. Ele não se parece com Scandal. Gente, olha a tampa. Fê, ela é de plástico ou essa tampa é de metal? Filha, estou curiosa. Gente, é de metal, tá bom? Vou nem jogar pra cima, porque ela é bem pesada. É de metal, de verdade. Aqui nós temos as pedrinhas abrilhantando, né? Essa tampa maravilhosa. Olha aqui, gente. Eu fico até que sem palavras, né? Muito lindo, muito maravilhoso. É só admirando a beleza desse frasco. Então, vamos falar sobre ele e vamos falar também sobre o perfume de Afnan, este daqui, gente. Este daqui se chama Tribute White. 100ml também, em consideração, os de parfum. Meu povo, o que que é isso? Eu tô também, assim, passada, chocada com a beleza desta apresentação. Aí você pega, olha, ele vem nesta caixa, mas não, não fica por aí, não, filha. Ah, pensa aqui, acabou? Olha que coisa mais linda. Olha a caixa do perfume da Afnan. O Tribute, nessa versão White aqui. Fê, feminino, compartilhável, masculino. Conta aí, todos os dois perfumes são femininos, tá bom, gente? Aí você pega, abre a sua caixa. Olha a coisa mais linda. Gente, aí vem descrito aqui um pouquinho sobre a marca. E o frasco é um show à parte. Ah, olha que maravilhoso. Pra poder tirar o frasco daqui, a gente puxa essa fita de cetim e tira o frasco. Porque ele vem bem presinho, tá bom, gente? Sim, é até difícil de tirar. Eu não sou muito boa com força. Não, não sou. Ai, consegui. Ó, ele vem presinho aqui. Você pega, puxa a fitinha. E aqui está o seu frasco. Fê, o que que é isso, filha? Uma joia. Pois bem, o cheiro também é incrível. Eu vou contar tudo pra vocês, tá? Olha que maravilhoso. Fê, onde você comprou esses perfumes? Lá no site da Emperfumes.com.br Com preço maravilhoso, tá? Comprei lá no site. Vamos começar falando sobre o Andalab. Fê, antes de você começar, conta pra gente como que você conseguiu, onde você comprou esse broxinho lindo. É lindo, né, gente? Eu tenho vários broxinhos de marca. Esse daqui é um da Chanel. E eu prefiro investir em broxos de marca do que nas roupas de marca. Lá porque, gente, a gente coloca um broxinho de marca e tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Você joga o broxinho da Chanel na blusa da Rene e fica chiquérrima. Paga 5 mil reais no brox? Paga. É caro. Mas é melhor do que pagar 5 mil numa blusa, tá bom? Eu falo uma blusa, mas não é só isso não, gente. Uma blusa Chanel custa muito mais que 5 mil reais. Então, o brox tá valendo. Aí eu tenho o da Prada, eu tenho o da Chanel, eu tenho o da Dior, eu tenho o brox. Onde eu vou encontrando o brox, nas minhas viagens, eu vou comprando. Esse daqui eu trouxe de Paris. Eu comprei dois da Prada nos Estados Unidos. É, e assim eu vou tendo. Tá vendo? Ó, fica arrumadinho, fica bonitinho, tá de marca. Tá de marca, não precisa se arrumar de marca de cima e embaixo. Não, aí usa uma bolsa de marca também bonita e vai maravilhosa. Vamos lá falar sobre o Andalab. O perfume bom, bonito, barato. E é assim que a gente tem que ser, né? Tudo é sobre o equilíbrio. Equilíbrio, o brox caro. E o perfume barato. Esse é barato. E maravilhoso. Aí, ó, o sol já se foi de novo. Vai lá, filha, você sente daí que eu sinto daqui. Sente. Que delícia é esta fragrância. Nossa, eu tô muito apaixonada com ele. Hum, ele abre. Com cítricos alaranjados e adocicado ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Então, nós sentimos uma abertura que vem da mandarina junto à laranja. Temos bergamota? Temos, mas ela nem aparece. É um cítrico alaranjado de verdade. Quando essa fragrância vai secando na pele, nós vamos pegando a floralidade. Sim, aqui, apesar de não estar descrito na pirâmide olfativa, nós sentimos muito. Mas é muito, é em grande proporção a flor de laranjeira. Gente, eu sinto muito a flor de laranjeira presente nessa fragrância. Temos também rosas, o jasmin, lírio do vale. Feio que você pega. É um perfume cor de rosa? Não. Aqui nós não sentimos nada do que vem das rosas, tá? Muito da flor de laranjeira com o cheiro do jasmin. Uma fragrância ajasminada. E no fundo, eu sinto um lado resinoso, aquecido, ambarado, perfeito. É abaunilhado também e amendoado. Vê, mas lá no site Fragrântica, tá classificado como um perfume amadeirado, filha. E aí, é um chipre amadeirado de fato? Não, meu povo. Aqui nós sentimos um cheiro ambar floral, ok? E elegante, chique e maravilhoso ao mesmo tempo. É isso que vocês irão perceber também desta fragrância. Temos sândalo, patiolina, base, mas não, nós não pegamos esse lado terroso ou amadeirado, algo assim, tá bom? Eu sinto aqui também um leve toque aromático que vem da lavanda. Ah, sim, mas não, ela não se sobressai. É um cheirinho gostoso da lavanda, trabalhado com um dulçor ao mesmo tempo, com esse ajasminado e com muito da flor de laranjeira. Zero das notas rosadas, ok, gente? Perfeito é este perfume. Fê, nós sabemos que os perfumes árabes, eles inspiram em importados famosos, né? E aí, conta pra gente, meu povo. Olha só. Ele pode ser uma inspiração, mas que eu não tenho aqui na minha coleção, tá? Eu posso passar pra vocês referências olfativas de quem gosta, de um vai gostar de ter o outro. Aliás, uma referência olfativa não. Eu posso passar pra vocês uma tendência olfativa. O ajasminado que nós sentimos aqui não é diferente dos perfumes que nós chamamos de modinha, tá bom? Sim! O mesmo jasmin que nós sentimos aqui, encontramos no Lanté de Da Givenchy, no My Way de Armani, no Soul Scandal, né? De Jean Paul Gaultier, no Prada Paradox, que aliás, é uma das fragrâncias que está sendo muito bem vendida nesse ano. Sim, o Prada Paradox virou tendência, virou moda. Então, sentimos essas percepções. O mesmo jasmin. Fê, temos tuberosa nessa fragrância? Não! Aqui é zero da tuberosa, meu povo. Muito gostoso. Fê, ele é doce? É doce. Não é aquele doce açucarado estilo gourmand, mas tá longe disso. Aqui nós temos um doce confortável. É chique, é luxo, é riqueza, é um cheiro, gente. Espetacular. A lavanda que eu disse sentir nessa fragrância, é como se fosse um tiquinho, um toquezinho, um pinguinho. Da lavanda que nós sentimos no Libre, de Yves Saint Laurent, ok? E a flor de laranjeira que se faz presente é de Elissa Abe, meu povo. Muito! Eu borrifo essa fragrância, já me faz pensar na flor de laranjeira de Elissa Abe. Porque é muito presente no meu olfato. Então, peguem essas referências, essas tendências olfativas. Então, se vocês gostam de tudo isso que eu mencionei, peguem aí e perguntam pra vida de vocês. Porque ele é muito bom. E não, ele não é um dupe das fragrâncias que eu tenho aqui na minha coleção, né? Que são pra mais de 3 mil fragrâncias na coleção. Então, de tudo que eu tenho, ele não fica irmão gêmeo. Não fica idêntico, tá? Mas, segue tendências olfativas, né? A flor de laranjeira é a mesma que eu sinto nos perfumes de Elissa Abe. E aí? Quem já tem, quem já comprou, quem já conheceu esse perfume? Me contem aí nos comentários sobre o que vocês acharam desse perfume. Eu o amei. Fê, fixação. Vai de 6, 7 horas de boaça e exala cerca de 1 hora e meia. Ah, sensacional. Não é mesmo? Agora, vamos pra próxima fragrância. O próximo perfume. Esse daqui, gente, que luxo! Ele veio classificado como um perfume floral gourmand. Vamos descartar essa possibilidade? Porque aqui de gourmand não temos nada. Mas aqui é zero gourmand mesmo. Gente, nada de gourmand, ok? Vai lá, sente, daí que eu sinto aqui. Eu não sei de onde a marca tirou que esse é um perfume floral gourmand. Não é, não é, não é, não é, não é. E não é. Ele abre com um frescor que vem da bergamota, da toranja, do limão siciliano. Delicioso. É um perfume cítrico, floral elegante. É de luxo, é de riqueza, é de sofisticação. Maravilhoso. Esse daqui é especial para as mulheres que gostam de usar perfumes com frescor e com floralidade ao mesmo tempo. Lá na pirâmide vai estar descrito que nós temos a maçã verde. Só que temos, temos o catinho de maçã verde. Só que o frutado que eu sinto aqui é como se fosse... Sim, olha, ele abre muito fresco, muito cítrico. Temos nero ali também. Sentimos, sentimos muito, desde o início da fragrância até o final. Então, ele é verde ao mesmo tempo. Um floral verde, cítrico e adocicado frutado. Eu sinto a maçã verde, mas sinto também um toque que vem do pêssego. Sabe aquele cheiro a veludar do pêssego? Pois bem, sentimos também nesse perfume. Na floralidade, o que mais pegamos nessa fragrância é o jasmin. Com essas notas verdes que vem do nero ali junto com os cítricos, né? Que mencionados para vocês. É com um leve toque do pêssego a veludar do gostoso. E de fundo, um tanto que amadeirado. É um leve amadeirado que vem do cedro. Fê, você já tocou no nome madeiras e já fiquei com medo. Fica não, filha. Porque aqui nós não temos um cheiro amadeirado pesado. É um levíssimo toque que vem do cedro junto com muito almíscar, tá? Fê, temos baunilha nessa fragrância. Fica doce? Fica levemente adocicado. Gostoso e confortável. Ele traz aquele do sor, com frescor e muito confortável ao mesmo tempo. Eu amei. Em relação à fixação, esse é um perfume que vai na minha pele até 6 horas. Não, ele não é aquele estilo que gruda, vem na pele, na alma da gente. Mas vai até 6 horas. Gente, é um perfume maravilhoso. O sol se foi e aí já escureceu de novo. Vocês estão percebendo daí do outro lado, né? O pessoal vai resenhando, vai conversando. Ela bate papo, ela fala do sol, ela é aleatória. Eu sou assim, gente. Para quem chegou agora, me conheçam mais. Inscrevam-se no canal, curte, comenta, compartilha. E eu mando para todo mundo que você conhecer daí. A gente fala sobre perfumaria, né? Mundial. Temos os importados famosos, os nacionais, as inspirações e agora dos árabes também. Vamos lá. Esse é um perfume que na minha pele vai até 6 horas e exala cerca de 1 hora. E eu estou apaixonada com esse cheiro. Fê, já disseram que esse perfume é inspirado no da Gucci. O Gucci Flora. Eu não peguei na minha coleção, não. Vou deixar passando aqui. Gente, não. Eles não são iguais. Um perfume não é inspirado no outro. Não são irmãos... Mas não são de verdade. Gente, eu não achei nada igual ao Gucci Flora, tá bom? Esse daqui, ele vai na tendência olfativa dos perfumes. Eu vou mencionar para vocês, tá bom? Valaiá Parfum de Marli. O Fleur Narcotic de Exne Riel. O perfume italiano Vitina Vicanto, que é maravilhoso também. Então, todos esses três perfumes vão nessa mesma tendência olfativa. Não são idênticos, não são iguais. Mas quem gosta de um, vai gostar de ter outro. Eita, que se ele foi inspirado num perfume famoso desses que eu não mencionei. Porque tudo isso que eu mencionei, eu tenho, eu conheço daqui da minha coleção. Mas, vai que ele foi inspirado em algum dos perfumes de nicho que eu não tenha. Isso é normal e pode acontecer comigo. Apesar de eu ter tantas fragrâncias na minha coleção, gente, eu não consigo ter tudo, tá? Então, olha só. Para quem gosta do Retina, para quem gosta do Valaiá e para quem gosta de Fleur Narcotic, vai amar ter o perfume da Afna White na coleção. Fê, qual você gostou mais, gente, dos dois? Porque me trazem fragrâncias diferenciadas. Esse daqui é um âmbar floral e esse daqui é um cítrico floral adocicado, delicioso e incrível de ser sentido. Então, não tenho a minha preferência. Eu compraria os dois novamente, compreenderam? Me contem daí, qual é que faz mais o seu gosto apatiavo? O floral cítrico, que a gente usa dia de tarde e noite em todas as estações do ano. Esse daqui também dá para poder usar de boassa, gente. O Analeb. Muito bom, mas ele não deixa de ser doce, tá? Sim, esse daqui é um perfume adocicado, amendoado, delicioso. Ai, eu amei os dois. Olha só, meu povo. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.